Escute meu amigo, seu cantor amigo, venho te falar Há grande perigo no caminho antigo que você está Você bebe e fuma, diz pra todo mundo que está tudo bem Você pode estar enganado, coração magoado, neste vai e vem Você pode estar enganado, coração magoado, neste vai e vem Neste vai e vem, esquece de Cristo que te ama tanto E nas horas tristes, enxugou seu pranto com seu próprio mano Pra te consolar Neste vai e vem, esquece de Cristo que te ama tanto E nas horas tristes, enxugou seu pranto com seu próprio mano Pra te consolar Você tem direito de ser imperfeito, não vou discutir É que desse jeito, sua temosia vai lhe destruir Nesta vida morta, nada lhe importa o que você tem Não despreze, não despreze seu melhor amigo Fuja do perigo, Cristo te quer bem Não despreze seu melhor amigo Fuja do perigo, Cristo te quer bem Neste vai e vem, esquece de Cristo que te ama tanto E nas horas tristes, enxugou seu pranto com seu próprio mano Pra te consolar Neste vai e vem, esquece de Cristo que te ama tanto E nas horas tristes, enxugou seu pranto com seu próprio mano Pra te consolar E nas horas tristes, enxugou seu pranto com seu próprio mano E nas horas tristes, enxugou seu pranto com seu próprio mano